É, pessoal, e o que a gente temia mais uma vez aconteceu com o Cruzeiro. Nova punição da FIFA, impedido de registrar novos atletas. Famoso transfer ban, mais uma vez, aplicado no Cruzeiro devido ao não pagamento de uma dívida de 7 milhões junto ao defensor do Uruguai com relação ao meio campista Arrascaeta. Eu disse a palavra temia, mas ela nem é a mais apropriada para essa ocasião. A gente já esperava que o Cruzeiro fosse sofrer essa punição. De certa forma, vem um bom momento, porque o Cruzeiro está num tal de especular jogador cabeça de bagre aí, que é inadmissível. Muitos do CSA sendo especulados. Leandro Carvalho, que não serviu para o América, mais uma vez, será que iria servir para o Cruzeiro? Então, pensando pelo lado informal da coisa, o transfer ban vem num bom momento. Nossa diretoria agora está incapacitada de trazer novos cabeças de bagre para o Cruzeiro. Mas, por outro ponto, é muito preocupante, cara, que a gente esteja tratando essa nova punição da FIFA, que é o órgão máximo do futebol, de forma tão tranquila e tão normal. Acho que a palavra certa é essa. Está normal hoje o Cruzeiro ser punido pela FIFA. E olha o perigo que isso pode representar. É de uma responsabilidade, irresponsabilidade enorme. É de uma negligência. É de uma, cara, falta de profissionalismo da diretoria do Cruzeiro tratar esses assuntos tão sérios assim como vem sendo tratados. Então, a gente já esperava essa punição aí há mais de uma semana. A diretoria, através do Sérgio, já havia deixado explícito que não faria força para pagar essa dívida ou que, pelo menos, não conseguiu recursos para tal. O que, mais uma vez, é irresponsabilidade e incompetência da diretoria do Cruzeiro em gerir barra solucionar os seus problemas. Mas, é isso. Eu acho que ninguém foi pego de surpresa dessa vez. Já era esperado que isso fosse acontecer. E, por isso, que o Cruzeiro estava numa pressa danada nessa última semana aí. Mas, na minha humilde opinião, o Cruzeiro ainda conseguiu realizar um bom trabalho com relação às contratações nessa última semana. O tempo corria contra o Cruzeiro. Era fato, era transparente, era cristalino que a gente precisava de reforços. Isso se a gente quer, realmente, brigar na parte de cima da tabela. Porque eu tenho visto muita gente falando que é um absurdo contratar jogadores uma vez que você não consegue pagar salário, que o administrativo está em atraso, que a base está em atraso. E eu concordo muito, pessoal. Eu também bato nessa tecla. É um absurdo que a diretoria do Cruzeiro tenha deixado o clube chegar na atual situação que se encontra. É um absurdo você não conseguir pagar salários da base, do pessoal do administrativo e até mesmo do profissional, seja masculino ou feminino. Mas, assim, eu acho que seria um erro em cima disso tudo ainda não contratar. Porque eu acho que com esse elenco que nós tínhamos aqui antes dessas últimas cinco chegadas, era fadado a nossa permanência na Série B, talvez até brigando para não cair, que é onde o Cruzeiro se encontra hoje na tabela. Brigando, flertando com a parte inferior. Então, assim, acho realmente muito incoerente, muito polêmico, no mínimo, você contratar novos atletas uma vez que você já não consegue bancar os que estão aqui no clube. Mas, por outro lado, eu acho que seria um erro ainda maior não contratar ninguém uma vez que os que já se encontravam aqui se mostraram incapacitados de devolver o Cruzeiro a elite de futebol. Então, eu acho que seria um erro maior ainda aceitar permanência na Série B e não fazer nada para tentar reverter isso. E a gente sabe que a reestruturação do Cruzeiro, que talvez um pontapé inicial da saída mínima dessa crise financeira, é o retorno para a Série A, onde a receita é infinitamente maior do que quando a gente se encontra na Série B. Então, concordo muito com quem defenda essa questão aí de que acha um absurdo o Cruzeiro fazer novas contratações uma vez que não consegue arcar com seus salários, mas eu acho que seria um erro ainda maior aceitar a permanência na Série B, que por mais um ano vai prorrogar aí a saída do fundo do buraco do Cruzeiro. A gente sabe que não é apenas dinheiro que nos coloca hoje nessa situação, passa pela presença do Sérgio lá, passa pela presença também do Conselho Deliberativo, das muitas pessoas que lá estão e que visam sempre o próprio bem frente ao do Cruzeiro, mas eu acho que essa retomada financeira com uma arrecadação maior pode ser um pontapé inicial e deve ser tratado como prioridade, cara, à volta para a Série A. Então, se para isso é necessário contratar atletas, mesmo que a gente não esteja conseguindo manter os salários em dia, eu acho que é o certo a se fazer, por mais polêmico ou irônico que possa parecer. Mas é isso, o Cruzeiro não pagou a dívida da Rascaeta, de 7 milhões, e agora, mais uma vez, impedido de registrar novos atletas, punição essa que a gente já teve no ano passado e, mais uma vez, a gente volta a ter esse gostinho amargo. E é até por isso que eu vou falar sobre o seguinte caso. Ontem, cara, desde ontem, eu vi muita gente falando de uma possível troca de Moreno pelo Lucas Romero. O Lucas Romero, se eu não me engano, está lá no Independiente da Argentina. O Independiente também tem convivido com problemas financeiros em não conseguir manter os salários em dia. Eu queria o Romero de volta no Cruzeiro? Demais, cara. O Romero é um nome identificado com o clube, com a torcida. A gente gosta de toda a disposição que ele sempre mostrou, toda a raça, toda a vontade. Ponto final. Queria fácil o Romero de volta no Cruzeiro. Mas nesse momento é muito difícil, cara, sabe? Eu não vou chegar pra vocês aqui e colocar uma notícia dessa em pauta ou em discussão, uma vez que é impossível. Primeiro, financeiramente. Segundo, que o Moreno, eu acredito que não queira sair do Cruzeiro pelas declarações que ele deu. E terceiro, porque o Cruzeiro está punido, pessoal. Então, assim, como que a gente vai acreditar na galera que traz um tipo de notícia dessa? Nem notícia é. É uma especulação barata. Uma especulação pobre. Então, assim, é... E a gente vê os vídeos, né, das galeras que trazem notícias assim. E os vídeos estão bombando, cheios de visualização. Então, assim, tem um discernimento, cara. Tem um filtros ao ouvir esse tipo de notícia, onde você colhe as suas informações sobre o Cruzeiro, porque isso não passa de clickbait, cara. Então, assim, qual a possibilidade do Moreno ser trocado pelo Lucas Romero? Zero e por muitos fatores. Não apenas pela punição da FIFA. Punição da FIFA essa que já estava prevista desde a segunda-feira e saiu ontem. E ainda tem hoje portal de notícias aí e uma galera dizendo que essa troca é possível, é viável. Então, assim, não é. É impossível financeiramente. É impossível devido ao transfer ban e por alguns outros fatores. Então, né, eu gostaria de ver o Lucas Romero de volta no Cruzeiro, sim. Talvez com a presença do Moreno aqui. Mas fiquem cientes que é impossível ele voltar nesse momento por tudo que eu falei. E hoje tem jogo entre Cruzeiro e Guarani pela Série B. Jogo importante, final para o Cruzeiro. Cara, mais uma briga de foice, mais uma guerra. E os portais aí, né, de notícias do Cruzeiro, Globo Esporte e tal, tem dito que o provável Cruzeiro deve ser esse que está na tela aí. Fábio no gol, Norberto, Léo Santos, Paulo Matheus Pereira, dois volantes Barbosa e Adriano, talvez o Romulo, entre Romulo e Adriano, Marcinho, camisa 10, direita Bruno José, esquerda Felipe Augusto e no comando de ataque Rafael Sobs. Na minha opinião, cara, esse time é o que eu escalaria para um momento como esse. Talvez mudaria uma peça ou outra, talvez eu tiraria o Barbosa e deixaria Romulo e Adriano, mas não dá para a gente discutir uma titularidade do Romulo, uma vez que ele vem numa sequência muito ruim pelo Cruzeiro também. Camisa 10, acho que o correto é o Marcinho. Felipe Augusto, por mais que não desça na minha garganta, querendo ou não, eu gostando ou não dele, ele vem correspondendo, vem fazendo feijãozinho com arroz e até mais do que isso, né, a gente tem que reconhecer que o Felipe Augusto vem dando assistências, fazendo gols. Então, é um cara que hoje merece a titularidade no Cruzeiro, não sei até quando, quando a gente tiver o Wellington em disposição, daqui a um tempo tiver o que quer também. Enfim, acho que por enquanto o Felipe Augusto merece a titularidade, apesar de vocês saberem que ele não desce na minha garganta. E no comando de ataque, cara, se for essa escalação a campo, eu estou de acordo, mas a única ressalva que eu faria é no comando de ataque. O Sobs já demonstrou que não vem numa boa fase, não vem conseguindo render pelo Cruzeiro, então, sinceramente, eu fui a favor do Mozart colocar o Sobs como titular logo que ele chegou no Cruzeiro, pelo fato dele não perder o vestiário, de não tirar um dos cobras do time, tumultuando o ambiente, então tudo bem ele ter dado ali três jogos em sequência para o Sobs mostrar o seu trabalho. Só que, o que o Sobs fez nesses três jogos que ele teve como titular do Cruzeiro sob o comando do Mozart? Nada. O Sobs vem muito mal. Ele não ocupa o espaço de centroavante, ele não faz a função de um meio armador, de um articulador, de um cara que encosta no ataque, então, sinceramente, cara, eu gosto do Sobs, da entrega que ele tem, da vibração que ele tem, da identificação que ele tem, só que hoje ele não agrega nada ao time do Cruzeiro. Pode ser que caso ele jogue hoje, ele faça três gols, mas vai pegar todos nós de surpresa. A tendência, se ele mantiver a média das últimas partidas, é que ele não faça nada mais uma vez. Então, assim, cara, passou o período de teste, Moza, você já chegou, já conhece o elenco, tenha discernimento na hora da escalação. Assim como eu estou esperando que você perceba que o sistema de três zagueiros hoje não funciona para o Cruzeiro, para a gente não ter material humano, eu, sinceramente, espero que você perceba também que o Sobs não conseguiu render até aqui. Então, deixe o Sobs no banco, dá mais uma oportunidade para o Bissoli, que está certo, não fez nada no jogo passado, mas ainda assim, vinha melhor que o Sobs em jogos anteriores. Se você quiser um cara de mais presença de área, mais forte fisicamente, dá uma chance para o Thiago, que entrou bem no jogo passado contra o CSA. Não fez gol, não fez nada de muito relevante, mas ganhou bolas ali na frente, manteve um pouco ali da presença daquele cara incomodando os zagueiros. Então, assim, eu acho que hoje Bissoli e Thiago seriam melhores opções do que o Sobs no comando de ataque, mas eu já vou ficar muito feliz se ele optar em jogar no 4-3-3, seja com o Romulo no meio, seja com o Adriano, seja com o Sobs, seja com o Thiago. Enfim, acho que o fato dele ter afastado o Josef, e o fato dele abrir mão desses três zagueiros nesse momento, já é algo muito positivo para o Cruzeiro, com certeza vai dar uma equilibrada maior ali atrás. Então é isso, hoje, 7 horas da noite, Cruzeiro e Guarani valendo aí 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro, beleza? Lembrando que tem live de intervalo hoje, assim que o juiz apitar o fim do primeiro tempo, corre aqui para o canal Lado Azul para a gente poder repercutir ali em 10, 12 minutos o que aconteceu nos primeiros 45 minutos, e hoje vai ter live pós-jogo, tá? Então, por volta de 9 horas, assim que o jogo acabar, volta aqui para o canal Lado Azul para a gente poder fazer o nosso pós-jogo, possivelmente, se Deus quiser, de uma vitória do Cruzeiro, beleza? Então deixa o like, se inscreva, compartilhe, e é isso, use os comentários aí embaixo do vídeo também para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor, beleza? Aquele abraço, tamo junto, é nóis!